Quem soube ela ouviu juntamente comigo assim Ó Deus de Israel, eu sei Que não vinha este mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová E nada pode intercalar o louvor do meu coração Nos manjares eu abro mão, os palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é obedecer Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é o meu coração Eu vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Declare comigo E nada pode intercalar O louvor do meu coração Nos manjares eu abro mão Os palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é lhe obedecer Senhor, eu não vou dividir A minha adoração Porque exclusivo é o meu coração Eu vivo só pra ti E eu não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Oh, o Espírito Santo está aqui neste lugar Aleluia Levante a sua mão pro céu E declare junto comigo Nesta noite Aquele Aquele que a vida Me esconderijo do Altíssimo E ele me livra do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com as suas penas E debaixo de suas asas estarei seguro Eu não temo mais quanto noturno Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assole ao meio-dia Não importa quantos caiam do teu lado Direita, esquerda, eu tô protegido Se eu for fiel, eu moverei o céu Ele envia anjos para me guardar Exclusivo é o meu coração Nós vivemos só pra ti, Senhor Eu não abro mão do céu Até diante da morte Eu quero ouvir sua igreja nessa noite Diga Senhor Não vou dividir Minha adoração Exclusivo é o meu Nós vivemos só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Amém